Olá pessoal, vou entrar aqui com vocês, Kawasaki C800 2017, novíssimo, confira! Olha que moto muito bem conservada, moto com apenas 36 mil quilômetros, dois pneus bem novinhos, suspensão já invertida, tá com o slider de chassi, slider da balança lá também lá atrás. Motorzão 4 cilindros, pintura original, ela é perolizada, pintura muito bonita, dá um olhar aqui, conservada, escapamento original, olha o slider da balança, o traseiro bem novinho, lanterna e farol em LED. Olha que moto linda, tá procurando uma moto naked, 4 cilindros, de presença, encontrou. Olha aí, farol de LED, manetes originais, tá com retrovisores aqui esportivos, mas tem os originais também, vai junto. Olha aí, 36 mil quilômetros, vamos dar partida nela aqui. Motorzão 4 cilindros, ronca gostoso, que linda moto. Financio pra você até 48 vezes, parcelo no cartão, pego sua moto maior ou menor na troca ou carro também. Vem pra Gessner Motors, estamos na Avenida São Paulo, número 819, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do S, interior de São Paulo. Trabalhamos aqui com motos e carros, estamos aqui prontos pra te atender. Gessner Motors, qualidade e confiança em carros e motos. Vem. Gessner Motors Gessner Motors Gessner Motors